Música O ator empreendedor Marcos Palmeira lotou na noite do dia 24 de setembro a CDL Volta Redonda. Quando ministrou a palestra Jornada Empreendedora, que integra o movimento Compre do Pequeno, esse negócio também é seu. Mais um projeto do Sebrae, mais um projeto, uma parceria da CDL e o CDL Jovem exercendo a sua batuta nessa regência maravilhosa que foi essa palestra. Isso, com certeza. Tudo se inicia com o movimento feito pelo Sebrae. Compre no Pequeno Negócio, que não é ação de desconto, não é nada disso. O que eles querem é conscientizar a população para comprar no Pequeno Negócio, que é onde gera o maior dos impostos do país. E assim, sobre a palestra do Marcos Palmeira, que acabamos de ter, foi sensacional, maravilhoso e muito enriquecedor para todos os empresários da região. O Sebrae é um grande apoiador da CDL, tem uma parceria muito boa. E o evento hoje foi sensacional, coincidiu com o mês de aniversário da CDL, que completou 46 anos, né? E uma palestra bem apropriada, que encheu a casa, como nunca vi. É, eu ouvi lá você falando que realmente era a primeira vez que você estava vendo a casa tão cheia. E cheia de boas ideias. Cheia de boas ideias. Foi muito boa a palestra. Todo mundo gostou, realmente, de conteúdo. Foi sensacional. Foi muito boa mesmo. O ator e empresário Marcos Palmeira, empreendedor do segmento de orgânicos, falou dos desafios que encontrou e que ainda encontra, e dos problemas enfrentados por quem escolhe trabalhar com produtos mais saudáveis. Como que você entrou num projeto orgânico, sendo que a profissão está longe dela? Ah, foi na hora que eu descobri que, quando eu comprei a Vale das Palmeiras, que ela já produzia hortaliças para o mercado, eu descobri que os produtores não comiam aquilo que eles produziam. Aí que foi que eu entendi o malefício do agrotóxico, do adubo químico, e aí comecei a virar a cabeça todo para esse universo orgânico. E quanto tempo demorou essa sua jornada? Bom, estou há 20 anos nisso. Esse início, essa transição durou... Quer dizer, eu já com três meses já identifiquei isso dentro da fazenda. Com seis meses já estava em processo de transição para o orgânico, de conversão para o orgânico. Com um ano e meio de fazenda já estava bem avançado. Então, nos primeiros dois anos foi todo esse processo de transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica. E como que foi o aceite das pessoas que plantavam e não comiam o que plantavam? Aí passaram a comer o que plantavam. É, foi um processo de educação para todo mundo. Eu também tive que me educar, os produtores tiveram que se educar. Tinha muita capacitação, muitos cursos, todo mundo fazendo curso, entendendo qual seria o processo de você, de recuperação de solo, de você trabalhar a qualidade da terra, enfim. Mas foi muito prazeroso e cada dia é uma novidade para a gente. E hoje quantos são? Funcionários? Hoje são uns... 16, são uns 25. E a coisa está indo muito bem. Eu acho que é o caminho que o mundo deve estar começando a seguir um pouco, esse mundo da agroecologia. E dentro daquele... do universo lá onde você está, existe algum multiplicador ou pessoas que se interessam e queiram aprender? Esse multiplicador, que é bem comum no Sebrae, eu adoraria que tivesse muitos por ali, mas não tem. Mas tem outros produtores não muito perto de mim, mas é muito difícil. A cultura do convencional está muito enraizada. A gente não tem um marketing, a gente não tem uma campanha, a gente não tem um financiamento para a agricultura orgânica concreto. Existem alguns apoios, mas a isenção ainda para a agricultura convencional é muito maior do que para a agricultura orgânica. E o que você pretende com isso? Como que você enxerga o mundo com e sem agricultura orgânica? Eu acho que o mundo é inviável sem agricultura orgânica. Hoje eu tenho um armazém em Vale das Palmeiras, no Rio, que também vende produtos orgânicos, 100% para os orgânicos. Eu acho que o mundo não tem saída. O mundo vira para a agricultura orgânica ou a gente vai continuar acreditando que vai acabar com a fome no mundo usando o agrotóxico ou transgênico. Após a palestra, os convidados participaram de um coquetel no Espaço CDL, onde puderam trocar ideia sobre a palestra ao som da boa música e de um cardápio harmonizado. Como que você soube da palestra e o que ela hoje influi na sua decisão de amanhã? Então, essa palestra eu fiquei sabendo através do Sebrae, sempre recebo os e-mails das palestras, isso é muito interessante. Traz sempre um crescimento, independente do segmento que a gente trabalha, sempre está agregando para a gente. Sempre tem coisas positivas que podem influenciar no nosso dia a dia. E também o que me chamou a atenção foi essa parte orgânica para o nosso dia a dia mesmo, para trazer para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. É um assunto que sempre me interessou, porque a minha família gosta muito. Então, foi bacana, foi sensacional. Tirou várias dúvidas, várias coisas que a gente não tem noção, que podem interferir na nossa vida, na nossa saúde. Foi bem bacana. E dentro do conceito de fazer bem, faz bem, como que você enxerga isso e como que você pratica? Nossa, é sempre bom fazer o bem, né? Então, dentro da política da minha empresa, a gente sempre está oferecendo aqui oportunidades para as pessoas. A gente distribui oportunidades quando uma consultora, uma dona de casa, ou se não, uma estudante, pode estar ali agregando um trabalho a mais para ela. A minha empresa oferece essas oportunidades. É bem bacana. E assim, isso também influi na nossa cidade. A gente pode estar agregando para a nossa cidade. Igual essa campanha que o Sebrae está fazendo no dia 5 de outubro, para você comer com o empreendedor, né? Com as pequenas empresas. É muito importante. Se todo mundo der esse valor a isso, né? Se der esse valor ao armazém que está no teu bairro, a pequena loja que está ali na esquina da padaria, eu acho que isso ia influenciar muito positivo para a nossa cidade. Obrigado.